Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abel Joga e estamos de volta com o Ark Survival Evolved. Gente, dá uma sacada aqui no Rex Monstro que eu peguei na última live. Quem não acompanhou a última live, dá uma conferida, gente. Também já tô com uma armadura aqui de Alpha, gente, de Apex também, tem uma mistura aqui, ó, acho que agora eu tô só com a parte de Apex. Mas estamos crescendo aqui no servidor e tá bem bacana e hoje eu vou mostrar pra vocês aí esse dino, o meu Rex, conhecido como Vulcano. Pra galera aí que não quer ver só também tutoriais, ver o que a gente tá fazendo aí dos mods. Claro que depois eu vou mostrar pra vocês como domar esses dinos, como fazer a cela deles, que é bem simples, mas eu vou trazer num vídeo mais adiante aí ensinando pra vocês. Bom, gente, o nome desse meu Rex é o Vulcano, tá? Ele é um Alpha, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, Vulcano Alpha Rex. Ele tá em nível 62, eu peguei acho que ele é nível 14. Já tá com 23 mil de vida, já tem estamina, tem 2.500, já tem peso aqui 2.500, 1.241%. Gente, esse dino é muito bom. O que a gente vai fazer com ele? Vai fazer uns testes com ele hoje então. Andar pelo mapa aí, atacar alguns bichos e catar, gente. É os itens que caem dos dinossauros Apex, dos dinossauros Alfas. Só vamos criar pra não pegar nenhum muito forte. Deixa eu mostrar também aqui pra vocês, ó. O aumento da base já foi iniciado. Provavelmente nos próximos vídeos vocês vão ver essa base bem maior. Eu vou puxá-la até aqui. Vou fazer umas paredes de vidro e tudo mais. E vou estar trazendo também um tutorial pra vocês de como construir melhor com o Imperador aí. Em breve, gente, tô organizando as coisas. Peguei um sapinho também. Tudo isso era na última live, tá, gente? Nada disso eu fiz offline. Eu fiz na live aí com quem tava acompanhando nesse sábado. Também aqui, ó, peguei um estego. Fúria. Fúria vermelha, gente. Ele cata bastante fruta, tá? Ele também é um alfa estego. Mas não... É bem lento, né? Mas serve como proteção pra base. Então, como proteção, ele tá ficando bem bacana. Peguei esse Rex também aqui. Que é um Rex comum, né? Um Rex Vanilla. Mas que foi bem bacana do jeito que eu peguei ele. Eu vou ver até se eu trago num vídeo, de repente, separado pra vocês. E é bom ter uns dinos aí não tão fortões. Pra galera ver como é que é. Então, vamos pegar. Mas tinha que chover logo agora. Bendita chuva, né, gente? Vamos torcer pra que passe logo. Chuva e noite. Tô com uma fome. Tô com muita carne. Mostrar armadura pra vocês também. Olha essa armadura aqui, gente. Olha. Ela é armadura do... Deixa eu ver. Apex. Ela tem... 931. Esse sapato eu achei, na verdade. Num... Num bicho que eu matei. Nós temos também aqui essa calça Apex. Que é 300. A camiseta, que é 300. O capacete, que é 300. A luva, que é 300. E aqui o escudo não tem ainda. E só esse aqui que eu achei que ele é um mestre artesão. Então é uma das melhores armaduras que tem, gente. Tem quase mil de proteção. E aqui o negócio ficou escuro de vez. Então vai ser bem insano aí... Os itens que a gente consegue. Matando os animais aí do mod. Vamos na banda então. Sai daqui. Pra gente caçar alguns. Eu vou ali pro lado do pântano que tem bastante. A noite já tá passando aqui. A noite vai pedir. Ó. Ele dá 500 de dano. Ah, você sabe. 500 de dano é pouco, gente. Nesse servidor aqui os danos não estão tão exagerados. Então o máximo de dano ali em torno do... Acho que o que eu vi até agora é uns... É uns 3 mil fora dos bosses. Eu acho que estão dando 30k. Mas é um bom rex. É um rex que vai segurar legal a maioria dos bichos aqui do game. É o nosso primeiro bicho aí especial, né? Então é bacana. E também pra galera não achar. A Bela vai ficar só fazendo tutorial. Não vai trazer os dinos do mod. Eu vou estar trazendo pra vocês os dinos do mod também. Com certeza, gente. Porque não tem como a gente fazer uma série de arc. Sem mostrar um pouquinho desses bichos insanos. Então eu vou lá pro lado do... Do pântano. Que lá tem bastante dino apex. Talvez alguns alfas pra gente matar também. Ó, já tá amanhecendo. Dá pra diminuir o nosso gama aqui pra 3. Pra não ficar tão... E vamos em direção ao pântano. Galera, já vai deixando o like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal. Não se esqueçam, tá o canal de todo mundo que tá jogando aqui no servidor. Tá na descrição. Se vocês querem ver mais vídeos que a galera tá construindo. Estamos fazendo a vila dos youtubers também. Lá também, gente. Eu vou fazer uma coisa bem bacana. Que é onde a gente vai estar morando com a galera. Então, fiquem de olho aí que muita coisa eu tenho pra ver nessa série. Como vocês sabem, o meu... Ó, tô com muito peso, gente. Porque eu tô com muita carne aqui. Eu não preciso de todas essas carnes aqui, né? É, não precisa nem madeira. Madeira eu pego lá com o nosso bichinho. Vamos diminuir um pouco a quantidade dessas carnes aqui. Beleza. Ó, agora já tá bem leve o nosso hex. Opa, o que que lá? É um trike, gente? É um trike de poison? Caraca, gente. Um trike de poison. Esse eu não vou matar. Esse eu vou pegar pra mim. E vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Porque ele vai derrubar a gente, certo? Os bichos de poison, eles dão o torpor, né, gente? Então... Caraca, gente. Que trike bonitão. Próximo vídeo, gente. Eu vou ter que trazer pegando esse trike. Bom que eu já vi ele ali. Vamos subir aqui, então. Pra que lado? Acho que é pra cá. Deixa eu subir pra cá. Que a gente vai achar alguns... Acho que é aqui pra trás, ó. Temos que achar alguns apex. Eles dropam uns itens muito bons, gente. Olha, achei o pântano. Então vamos procurar que aqui tem umas aranhas, às vezes, também. Vamos procurar os bichos que brilham aí. Opa. Acho que eu vi alguma coisa. Não. Opa. Vamos matar as... Aqui já vi um monte de coisa, ó. Já veio o nosso titim. Ali tem uns jacarés. Olha lá, gente. Tem uma coisa brilhando lá, não? Ali, ó, gente. Ali, ó. As aranhas aqui. As aranhas são loucas. Vamos matar a aranha aí, ó. Boa. Ah, a aranha não deu muita coisa, não. A pessoa deu a mochilinha. Tem uns que estão largando. Não, acho que não deu nada isso aí. É, você... Ah, quer vir agora com a benção. Sai daí, né? Tu também sai, sabe? O que nós temos ali na frente? É um crocodilo. Nada de muito bom, não. Vamos aumentar mais um pouco aqui o nosso dano. Vamos upando aqui o nosso dino enquanto a gente vai... Vai procurando alguns animais aí pra... É, sai daqui. A cobra não é forte, né, gente? Mas o torpor que ela dá pode incomodar bastante. Pode acabar derrubando a gente. Vamos ver se eu acho. Eu acho que eu tinha visto mais uns aqui pra cima. Raptor, sai daqui. Vamos upar, vamos upar. Cadê vocês, seus apex? No norte tem muito bicho também. Boa, boa. Bastante carne. Cadê, gente? Acho que eu já fiz a fila aqui na live. Não sei se... Bom, mas a gente reiniciou o servidor. Então deve de ter. Caraca. Opa, vamos vir pra cá. Ali acho que eu vi alguma coisa verde, não? Ah, achei que era um bicho. Era... Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, é. Cadê, gente? Cadê esses apex? Devorando o pântano. Vai ser o nome da... Deixa eu diminuir mais um pouco aqui. Gama 2.5. Boa. Nossa, gente. Olha só. Não vou nem me achar depois. Ah, eu agora fiquei muito interessado naquele trite de poison. Nada, gente. Parasauro. Aqui tem alguns gilos. Tem que matar esses normalzinhos, que daí a chance de vir os... E os apex é maior. Aí daqui, bicho do... Esse eu não gosto desse... O Terezossauro aí. Ele é meio vândalo. Olha, me morderam. Vamos recuperar um pouco de estamina. Vamos descendo aqui nesse corre. Boa. Um raptor normal. Achei que era um raptor diferente. Opa. Ali, ali, ó, gente. Aqui tem uma coisa colorida. Já era. Vamos matar isso aí, ó. É uma zebra, gente. Caraca. Ah, ela corre muito, gente. Não vou conseguir eu pensar ela. Olha só, gente. Olha aí, ó. Consegui dar uma dentada ainda. Vem, 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 vem aqui. Esses bichos devem dar um... Vamos ver se dá uns itens legais. Sai daqui, traí. Vai fugir, né? Eu não vou conseguir pegar esse bicho nem a pau. Boa, matei. Ah. Deixa eu ver se ele não deixa a mochilinha. Acho que esse bicho aí não dropa nada. Podia ter domado ele, então. A galera vai ficar pirada comigo. Ah, mas deu um XP legal, pelo jeito. Vamos ver. É, dois níveis. Nível 65 já. Vamos matando tudo, né? Pegar essa montanha. Não nem conhecia essa parte da island. Fizeram uma modificada aqui. Vamos subir. Vamos ver tudo que a gente consegue coletar. Vamos subir um pouco, de repente, essa montanha. Sai daqui. Vamos subir essa montanha, ver o que a gente acha. Aqui tem umas águias, às vezes. Ah, quer me morder. Daí sim. Ó, o Abel dentro do tapete. Ó, o Raptor não pegou de costas. Aí sim, né, Raptor? Vamos parar com isso, Raptor? Enganei. Enganei? Não, né? Caraca, gente. Vamos subir aqui. Opa, lá em cima tem um bicho. Tem muita coisa aqui, gente. Os rex, eles são meio que bugados para andar nessas pedras. Vamos subir a montanha aqui. Quitando esses bichos. Vai morrer. Vai virar carniça. Ó, o Chacolithiorum. Chalicotérium. Aí, dá esse efeito aqui. Não é nada legal. Come uma carne aí para ocupar tua vida. Beleza. Vamos vindo aqui por cima. A gente acha alguns dinos brilhosos para matar. Nada, gente. Nada aqui. Nada. Que isso? Acho que eu vi alguma coisa no meio da mata aqui, não? Nenhum, gente. Nenhum Alpha Blood. Ixi, aqui vai ser perigoso. Já vi tudo. Passar aqui no meio vai ser difícil. É que não. É muito rápido esse rex. Vamos dar a volta aqui. Isso? Ah, sim. Vai vir esses dinos pequenininhos. Ó. Uou. Arrubar as árvores. Podia formar a árvore. O rex que vai derrubando, né, gente? E voltamos ao pântaro, onde até agora eu encontrei mais esses bichos. A casinha ali. Vamos pôr um pouco nossa vida. Pô, não achamos quase nenhum dos dinos que eu queria. É lá que a gente consegue. Indino. Olha só, gente. É muito veloz. Veloz e furioso. O Vulcano aí, o nosso rex. Quem gostou do Vulcano aí, deixa like, gente. Eu achei o nome bacana demais pro rex. Redwood. Redwood ali. Vamos pra Redwood, né? Eu acho que na Redwood deve ter... Pichinho mais difícil. Pela lógica. Vamos lá. Atravessando o mato. Eita. Nossa, também não tô enxergando nada, gente. Fiquem tranquilos nessa vocês. Ó. Estamos chegando na Redwood. Vamos esperar um pouquinho pra aumentar nossa estamina. Ai, de alguma coisa tá falando. Jacaré aqui. Nossa, muita carne já. Aqui, chegamos, gente. Chegamos. Na Redwood, com um pouco de pântano. Aqui tem que ter uns bichos difíceis. Vamos, mas já era. Não tem, gente. Cadê? Ah, aqui tinha vários dinos. Aí, girafa. Vai da minha frente. Vai da minha frente. Mupando ele, enquanto a gente não vai achando. Tem que ter mais respaldo desses bichos. Opa, tem que cuidar aqui da altura. Mas eu não vou me achar de volta. Olha. Será que esse bicho aqui tenta derrubar a gente? Será que não, gente? Cadê vocês? Opa, ali, 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 gente. Aqui, ó, gente. Aqui, ó. Aí o bichinho. Olé. Ele vai me ignorar, mas eu não vou ignorar ele. Vem, vem pra cima. Vem. Aí eu peguei uma... Boa, boa. Matamos. A mochilinha dele caiu no chão, ó. Olha aí, ó, gente. Armadura. 217. Olha aqui, gente. Uma Primal Fabric Ad Sniper Rifle. Meu Deus, gente. Olha o dano desse aqui. Caraca. Opa, a cobra vindo. A cobra vindo. Uh, corre, meu. Defende aí, ó. Defende aí. Cobra malando, gente. Take out, take out. Beleza, gente. Tem também alguns narcóticos. Já, já valeu aqui a nossa bandinha. Agora vamos ter que achar mais. Não sei se eu vou por aqui. Opa, aqui um tatu. Ah, não. Esse é o tatu aquele legal. Não vou matar, que esse aqui é bom pra farmar. Esses dinos são muito bons pra farmar, tá, gente? Mais tarde eu vou falar pra vocês também sobre o mod Primal Fear. Como é que funciona aqui. Esse eu ainda não sei muito bem como funciona. E tô pegando a manha aí de o que cada tipo de dino faz. Mas esses rosinhos, se não me engano, eles são uns dinos pra farm. Eles upam muita velocidade, piso. Ó, olha que aranha. Aranha. Alfa. Uma aranha alfa. Ali, deixou uma mochilinha agora, gente. Agora sim. Olha só. Que 568, gente. Caraca. Uma armadura melhor que a nossa. Muito melhor que a nossa. Vamos ver se não tem nada aqui. Caraca, gente. Muito melhor que a nossa. Deixa só eu puxar aqui. Deixa eu fazer uma coisa ligeirinha aqui, gente. Bom, gente. Estamos de volta. Vamos achar mais. Bom, colocar a armadura aquela que eu peguei agora que foi da hora. Olha aqui, gente. 500. A nossa atual é 300. Então vai ficar bem mais forte, ó. Aí, ela é uma alfa, ó. Olha que bonitão que ela fica aqui, ó. Acho que é uma alfa. Deixa eu ver. É. Alfa Fleck Leggings. Assim a gente fica muito mais, né? E aí? Sai daqui. Sai daqui. Não me ataca. Paracetário. Sai daqui, paracetário. Mandando aqui. Sai, jacaré. Sai, jacaré. Paracetário de novo. Mandar aqui, paracetário. Saiam árvores. Saiam daqui. Sai daí. Cobrinha também. Cadê o Arakinídeo? Boa, gente. Eita. Não, 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 não. Caraca, morri, acho. Morri, gente. Vou perder meu dino. Olá, escuro, meu amigo. Eu venho para falar com você de novo. Caraca, origem rex, gente. Final épico para o vídeo, gente. Sem chance nem uma. Ai, ai, ai. O que eu vou dizer, né, gente? É isso que eu vou mostrar para vocês. O que acontece quando se mete aí com um dino origem, gente? Não tive nem chance, gente, de correr. Foi uma mordida, já moeu, meu. Então, gente, esse foi o final triste para o Vulcano, para as nossas armaduras, para as nossas armas. Porém, o que está rolando aqui? Está rolando dano louco. Porém, eu vou lá buscar ainda as nossas armas, mas não vou mostrar, não vou fazer isso aí no vídeo. Gente, deixa aquele like se vocês gostaram do Vulcano. Já não temos mais ele. Caraca, gente. Foi uma mordida com surpresa no final. E é isso aí, gente. Faz parte. É isso que eu tri. Tem que ter dificuldade, senão não tem graça. Eu vou agora procurar outro para domar. E vou trazer aí um vídeo para vocês domando. Está certo, gente? Então, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo. Muito obrigado. Valeu. Falou. Falou.